Agora vamos enfeitar a nossa mesa? Vamos fazer um artesanato bem bacana? Minha amiga Cláudia Ferreira já tá aqui, ela é artesã. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Você curte Halloween? Bastante. Eu tenho criança, né? Então a gente costuma deixar eles fantasiados, sair pedindo travessuras, né? Ou docinhos. Ai, que legal. Gostoso demais. E hoje a gente vai aprender a fazer isso daqui, ó. Um enfeite bem bacana. O que tem dentro aqui da cabeça desses fantasminhas são docinhos, é isso? Opa, caiu um aí? Ah, às vezes ele... É, ele cai. Resolve voar. É isso. Olha só que bonitinho e a gente vai conseguir fazer juntos aqui. Você já trouxe todos os... tudo que vai precisar? Sim, são materiais bem simples. A gente vai precisar, assim, de fitinhas coloridas, né? Nesse caso a gente usou laranja, roxo e o preto. E esses cartõezinhos aqui a gente compra em loja de festa. Já vem prontinho com cara de Halloween, né? Isso, olha, tudo assim. E tem também essas forminhas aqui que são forminhas de docinhos, né? Ah, já tem a carinha também. Isso, só que a gente coloca o brigadeirinho ali. Só que a gente aproveitou as carinhas de fantasma pra decorar os enfeitinhos. Perfeito. Como ela falou, ó, anote aí. Um TNT de cores branco e preto. Fitas de cetim preta, roxa e laranja. Enfeites e forminhas de papel, como a gente já mostrou aqui também, que você já compra pronto. Palitos de churrasco. Cola universal. Saquinhos plásticos pra embalar o docinho. Pirulitos e docinhos diversos. Pão de mel. E marshmallow. Muito bem. Se quiser fazer, por exemplo, não quiser comprar o marshmallow, pão de mel assim, eu posso fazer com uma bala, posso fazer com o próprio pirulito. O que eu quiser, né? O que você quiser. Aqui eu dei uma sugestão de colocar o palitinho de churrasco, porém a gente pode deixar ele soltinho, que nem esse daqui, e colocar uma fita adesiva atrás e colar na parede. Enfeitar toda a parede com os docinhos, porque eles são leves, né? Verdade. Mas se quiser espetar, pode ser em copos coloridos. Se você não achar o pãozinho de mel pequenininho, você pode fazer com bolacha. Sim, as ideias são várias, né? O que você quiser. Deixa que a gente possa embalar. Olha esse que legal. É, exatamente. Esse é o próprio pirulito. Então, eu só coloquei um detalhe aí do morceguinho. Facinho. E tem também, mira, o exemplo desse aqui, ó. Aqui nada mais é do que um guardanapinho de papel mesmo, olha, desses que ficam pretinhos, olha. E eu embalei um pirulitinho pequeno como esse aqui, ó. Mas, gente, olha que bonitinho que fica. Fica fofinho, né? Muito. E tem laranja, papel, enfim, colorido tem vários. Tem bastante. E tudo dá pra fazer o tema. E baratinho, tudo baratinho, né? Baratinho, muito baratinho. O que a gente vai fazer nesse bloco aqui? Então, ó, eu vou embalar o pãozinho de mel, que é muito simples, olha. Então, um TNT. Aqui é a medida do guardanapinho, 30 por 30, mais ou menos, 20 por 20, né? A gente coloca ele em pézinho, alinha só. Essa aí, eu acho que é a parte que tem que tomar mais cuidado pra ficar bonitinho, né? Isso, pra ele ficar com o fechinho legal. Então, ó, deixa ele na lateral aqui, meio que ponta com ponta. Depois a gente só fecha, ó. Porque aí vai garantir que essa parte da frente aqui não fique tão enrugadinha. Perfeito. Né? É a carinha, né? Isso, é a carinha. Depois a gente pega as fitinhas coloridas, que tem aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Depende do tamanho do TNT que a gente vai usar. Mas, enfim, olha, a média é essa. Aí não tem segredo, Mira, é só amarrar. Certo. E nesse caso aqui, que a gente vai fazer um fantasminha, depois a gente pode usar aquelas canetas de escrever em CD, né? E fazer os olhinhos deles, se quiser, fica só o olhinho do fantasminha. Ou então a gente pode colar um desses cartõezinhos aqui, olha. E ele vai ficar assim. É nessa hora que eu uso a cola universal. Tá. É que tá aqui, ó. Põe aí pra mim. A gente passa um pouquinho, porque essa cola, ela não corre o risco da gente ficar fazendo muita melequeira, né? Que nem a cola quente que a gente pode se queimar. É, eu adoro essa cola. Essa daqui universal? Aham. Ah, essa é show. Eu gosto. Essa é o divisor de águas do meu artesanato. Não é? Também acho. E pronto, olha. Eu faço até barra de calça com ela. Ah, show de bola. Não, pode contar porque é show de bola. Ai, que bonitinho, gente. Coisa mais simples e linda. E aí, como eu falei, ou põe na hastezinha, ou pode pôr uma fita dupla face, pendurar na parede. Perfeito. E vai enfeitando. Se você não tiver essa bolinha de isopor, você pode pôr onde você quiser. Isso. E deixa sem, ó. Um copo com arroz dentro. Que a gente tira lá dentro. Depois a gente tira fora. Ou até pôr na parede, como ela falou mesmo. Sim. Só pôr uma do copo face. Esse aqui é o grandão, ó. Pirulitão. Aquele gigante, né? Ai, que legal. Ai, que lindo, gente. Eu tinha esse EVA com glitter, mas pode ser qualquer outro tipo de material. Uma cartolina mesmo. Enfim, já fica o fantasmão. Próximo bloco a gente vai fazer mais, né? Vamos fazer mais. Combinado. Eu já volto aqui, tá bom? E, ó, pras crianças, né? Docinhos ou travessuras, simples, simples, simples de fazer. A Cláudia tá aqui comigo, ela é artesã. E a gente já fez um aqui. Qual que foi que a gente fez? Esse aqui, né? O branquinho. Isso, fantasma. Olha que máximo, gente. Isso daqui é um pãozinho de mel aqui dentro, encapadinho, com o TNT. Aqui, as fitinhas. E essas, essa carinha aqui de abóbora, você já compra pronto. É só você colar depois aqui com cola universal. Você sempre usa cola universal, né? Sim, sim. Pra tudo. No artesanato é só com cola universal, tudo colado. É, olha, já colou. Acabou de colar e ela é bem firme. Fica bem bacana. O que você vai fazer agora? Então, ó, vamos encapar esse pirulito aqui, que ele vem com esse plastiquinho. Então, é um detalhe que eu queria mostrar. Certo. Pra encapar esse aqui, a gente não precisa tirar, só dobra bem o plástico, pra gente aproveitar que ele já tá ali protegido, né? E a gente faz a mesma coisa, olha. Deixa retinho aqui embaixo. O palito do pirulito já vem com ele, né? Então, fica... Já facilita também. E a gente aperta bem no mesmo esqueminha e amarra. Porém, esse mesmo sistema aqui, a gente pode fazer com o marshmallow, que ele deixa o pirulito... Isso. Ele fica mais comprido. Tá. Como eu fiz o vampirinho ali, tá vendo? Porque o vampiro tem uma cara mais alongada, né? Assim. Certo. Então, o marshmallow fica bem bacana. Que bonitinho. A gente encapa com o TNT branco e depois a gente põe uma capinha nele só com um pedacinho do TNT pretinho. Então, ele já vira um vampiro, né? E aqui, ó, simplesinho. E eu vou colocar o rostinho do que eu falei, olha. É a forminha de doce, né? De brigadeirinho. Eu vou recortar essa parte branquinha. Na verdade, ela vem assim, né? Quadradinha, ó. Ela é pra pôr um brigadeirinho, né? Eu tô comendo esse marshmallow. Ah, por favor. Tem outro que a gente pode fazer. Foi difícil em casa também eu conservar o saquinho, sabe? Faz três, come cinco, né? É assim mesmo. E o mesmo esquema, ó. A gente coloca a cola universal atrás. Então, a gente pode comprar todo esse tipo de material em casa de festa comum, né? Gente, tem tanta novidade, né? Tem. É muita coisa bacana que tem lá. E mesmo se não encontrar assim, pode fazer com a caneta. Olha, tem um aqui. Esse aqui, olha. Tá com a caneta? E tem o chapéuzinho da bruxa, se quiser colocar. Esse aqui, ó. Que tá com esse olhinho aqui. Isso. Você compra esse olhinho? Isso, assim, olha. Um pacotinho e, ó. Ah, não. Um pacote de olhos. É um pacotinho de olhinhos, olha. Ai, não acredito. Ele tem vários... Vários olhinhos ali, olha. Tem de vários tamanhos. Sério? Tem o maiorzinho, tem o pequenininho. Hum. E a gente... Dá pra você pôr no legume também, né? Você usa também, né? Ó, aqui se a gente quiser também colocar um chapéuzinho de bruxa nele, olha, vai mudando totalmente a cara do bonequinho. Mas a estrutura é sempre a mesma. E as crianças vão amar. Sim. E quando vem aquelas crianças pedirem, né, doce ou travessura... Doce ou travessura. Antes que ela faça uma travessura na sua casa, você oferece um desses docinhos aqui. Sim. E que bacana. E essa bolinha aqui pra quê? Então, eu trouxe também pra mostrar que há possibilidade de fazer com uma bolinha. Ele fica um pouquinho maior... Daí não seria... Não tem o doce no meio, mas... Não tem o doce, mas há essa possibilidade. Então, a gente espeta a bolinha lá no palito e cobre com o tecido da mesma forma, olha. Esse é mais pra enfeitar só. Esse é só pra enfeitar. Quer dizer, mais nada, só pra enfeitar. Esse é aquele que dá pra gente colocar na parede, né, que fica mais legal. Aqui a gente deixa um embaraçadão, né? Mas aqui já dá pra amarrar, olha. E a gente coloca na parede pra realmente só fazer a decoração. Que gracinha. Adorei. Aqui a gente corta. E gasta pouco, né? Bem pouquinho. Gasta pouco. Olha, fica com a bolinha lá dentro também. Aí você pega um olhinho e cola. Põe os olhinhos, puxei. Mas ele fica firme. Põe os olhinhos, coloca uma caretinha também dessa que já vem com o cartão, né? E pronto. E já tá pronto. Posso cortar aqui? Pode, por favor. E pronto. Esse aqui ficou todo black. É, fica que nem eu tô hoje. Ah, que faz parte, né? Lógico, né, gente? E dá pra pôr também, como eu falei, o chapéuzinho. Ou dá pra colocar só o encarte da bruxinha, assim. Muitas, muitas, muitas ideias. Muitas possibilidades. Pode, obrigada por ter vindo. Obrigada, minha flor. Uma feliz festa pra você. Eu também, tá bom? Valeu, até a próxima. Obrigada pelo convite.